Acabamos de entrar no estádio, um forte sistema de segurança e estamos aqui visualizando a taça do nosso amigo Zico. Olha a taça, camisa do Inter, Tsuru Yagin Cup. Aí vamos nós para mais uma vitória internacional. Forte sistema de segurança também. Muitos torcedores do 8 chegando, a parte do 8 talvez encha. A gente tem que procurar os nossos amigos da Nova Zelândia. Pessoal entrando. Olha que legal restaurante. Você pode ver o jogo. Legal, né? Legal, né? Isso da hora! Olha! Acho que o nosso é do outro lado lá então. Fica ali. Da hora, gente! Os caras podem ver, assistir no restaurante. Né? Não é aqui, né? Não é aqui, né? Oh! Memorial High! Que valor do carro! 2002! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha o que é o futebol aqui no Japão. Chegamos no estádio, encontramos a grande torcida do Colorado. Aparece a academia do povo! Aparece a academia do povo! Ele é campeão do mundo! Aparece a academia do povo! Aparece a academia do povo! Aparece a academia do povo!